Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado com o disparo e o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do tipo Salve, pessoal, meu rapaz e a tarde do município É o Jogo do Bagulho, manda ali aqui, patrão Doze minutos de fatales pra dar replay Fé Eu sou cigo animal, cigo animal, me manda mal Treino mais 365 dias pra vir no próximo interestadual Show Toma aqui o relógio do Detroit Pra ver se acerta o tempo do flow Ele é o Sartaruga Ninja Que hoje vai se fuder Donatello eu já matei, pode mandar o JP Vai mandar não, vai mandar não Vai mandar não Você não vai mandar Donatello picotou Seu flow é madeira Então Breno se errou Eu peguei o relógio Vi a hora do flow E o mesmo relógio Disse seu tempo acabou Viado pelas ilhas jogando pela noite Toma soco no copo Ela tá queita louca Esquipe da da Paula Não serve tudo e vou fechar O tempo já fechou E tá com medo Você não fecha a boca Vem se derrubar Eu vou bater, porque meu filho tá e reprimindo aí se esquece Aí começa a melhor, você me fixa tanto Porque meu nome não é Samuel, meu nome é do Rap Guiado pela Zil, tá jogando pela noite Toma só por um pote, olha que coisa louca Antes de parar de malocano, cê manda uma de maçua E tira o ombro da QLP na sua boca Cê é bravo, que é o mundo rap e a gente tem uma princesa Para de falar da nossa história, é roubado Faça a sua história e vença por você É, entendeu? Vença por você Cê não entendeu, nego, possa acontecer E é da sua vez se o único outro Que se tivesse na sua boca fosse o FLP Sabe por quê? Porque você não rima nada Sem vontade, você vai tomar porrada Você é um do rap, cê não é o Samuel Eu chutei o dele dele, mas vou chutar sua cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vagabundo, eles tão indo à loucura Ô louco meu, vira nos 30 segundos Vira nos 30, cê brinca, cê sabe que sim Tá por isso que agora cê perde Você diz que me mata nesse pé Tenta de novo, que hoje não consegue Como que eu não consigo se a batalha de dentro A polícia faz isso, por isso eu blindei o meu crânio Mas você tá ligado, vagabundo, lá no MMA Que é o Fast e o Undertaker Ele falou que é o Hitman Tô com o do Franço, o famoso Hitmaker É o famoso Hitmaker Só que essa conquista Você sabe fazer aquele scratch? Se possível, agora cê risca Risca Cê não consegue? Fazendo essa conquista Agora ele começou a riscar A mesma coisa que eu faço com o nome do Neonalista Faz com o nome do Neonalista Eu abandonei Mano, tá ligado? Essa árvore eu plantei Mas se eu abandonei Eu pergunto pra MC Se eu abandonei mesmo O que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Demonstro meu bom Fazendo uma méd media Pra lançar o próximo som Não! Não! O que eu vou fazer? Se eu sou tubarão Eu te mato com rima Hoje o Barreto já sabe assassina Você tá ligado, você não tem disciplina A água que me alimenta é que te elimina O que você vai é termina a base E hoje você vai ficar no quad Depois dessa batalha eu vou sair com trauma Arrepreendido Esse MC vendeu a alma, não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade E eu não fico puto Falou sobre uma história de um adulto Só tem uma coisa você não viu Se encontra muito mais pureta Em uma história infantil Ontem perguntei pro tempo Quanto tempo o tempo tem E o tempo me falou que eu não tenho Mas tem pra perder Por isso eu vou ganhar na habilidade Porque no meu olhar eu trago a esperança E perseverança Mas eu não tenho o tempo inteiro Que eu tenho que segurar pontas Olhando pro ponteiro Já é assim que a gente faz Meu parceiro eu só quero poder manter paz E igual uma criança De trajetória limpa e límpida Igual um relógio Eu quero trajetória invicta Mas sem um invicta no fim Sabe que dessa roda eu não vou ser expulso Você perguntou pro tempo Quanto tempo o tempo tem? Mas de cobre em cobre Metra em metrô Sobra tempo pra ninguém A cruz tá mostrando onde Deus tá Quando os pretos morrem lá pros brancos Onde Deus tá Quando os meninos tão traficando Afrontisco tá da esquina Esse Deus não tá enxergando Onde Deus tava Quando jogaram flores no lixo Aonde Deus tava Quando viram o carro bicho Onde Deus tava Quando viram meninas e meninos Eu tava na plateia ensinando a frega contra isso Palhaço que diz que mata Põe tatuagem na cara e acha que é psicopata Põe maquiagem É igualzinho esse cara aqui Que tatua a cara e já acha que é MC Põe tatuagem Respeita o anonimato Volta pro teu quadro Liga o teu pretensão quadro Eu tenho tatuagem Arte perpetua Tatuagem Taraveli Hip Hop Taraveli hoo cou tó É vai to mano eu faço Tô pregado pois tenho alicerce Pode ser patrana Você tá pregado por isso Que agora eu te digo a improvisação Você tá pregado Pois é a minha última rima E é o último prego que eu vou botar no seu caixão Já que você fala que você pisa em ovos Pode ter certeza que é massa de manobra Como você disse, mãos à obra E mais em semelhança de Deus Hoje eu tô pisando em cobra Oh, 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 oh E são os três, dois, um Mas já tem vezes que eu tô há algum ano E falo pra tu Se agora eu sei que o pai tá full O seu cabelo é azul Eu sou uma cobra, mas eu não rastejo nem pelejo Pois sou uma cobra que bebe o Red Bull E hoje tem asas e essa cobra voa Por isso que agora você tem hipocrisia Prega o meu caixão e role uma pedra gigante Na frente da tumba Que eu não ressuscitar em três dias Na sua frente, não esquece que ele saiu da noite Pra tirar a tete Na noite pra tirar dentes, entendeu? Falando em tirar dentes, hoje eu vim tirar o seu O mano carregou, porque ele é cabuloso Pelo menos é underground, não nas costas de um famoso Red Bull Problema nenhum, agora cê toma abraçada No meio da levada Ele é o Michael Phelps e o 9U o que ele faz? Nada Então pula na galera, vai embora e vê se chega na Bahia Pelo Rio São Francisco, voltando com o Cês Fultor, olhando o dia Eu te falei que você era Michael Phelps, eu errei essa rima Mas eu não perdi esse round, até porque eu tô te batendo desde o início Cê sabe que essa porra é verdade, não é Sprout Aí parceiro, o assunto é Michael Phelps, por isso mesmo que cê pede na resposta Você tá rimando igual uma piranha, em rio que pireia nada, jacaré nada de coça Mas é bosta, essa resposta, agora eu chego Proposto, se cê vai lá no mercado, vai ter um imposto Imposto antes roubo, isso que é difícil Nós roubamos o mercado, pois eles nos roubam desde o início Essa é a dita, calma né meu puta, eles desacreditam Eles acham que roubar mercado é um problema Cês tinha que ver esse cara quando ele roubou a cena Depois foi espancado e encontrou a própria morte Não é qualquer mercado, é de racista Só carrefour, uma bolacha é o mínimo, máxima morte Eles, foi quem encontrou a morte Mas não dá nada, porque eu chego na batida Quem encontrou a morte foi um sujeito sem sorte Mas aqui na Batalha da Norte eu encontrei vida Eu também vou cacabobo e racista Principalmente no filho do Eric Batista Que foi o que atropelou o ciclista Eles queriam o papelado, ganhadinha direta Filho do Eric Batista, um puta racista Por que filha da puta, tá o cuma e nos acerta Não, falei até da ZL, um só de puta pro M Pois ele é minha rap Eu também vou cacabobo e racista Principalmente no filho do Eric Batista Que foi o que atropelou o ciclista Que foi o que atropelou o ciclista Eles queriam o papelado, ganhadinha direta Filho do Eric Batista, um puta racista Por que filha da puta, tá o cuma e nos acerta Não, falei até da ZL, um só de puta pro M Pois ele é minha rap Rope como artista, o guris disse Eu corto a garganta Rope como artista e não seja como pilanta Não seja como pilanta Faz a rima cinta Mas seja numa roda de orixá igual Zepinitra É que é desse jeito, sabe que eu tô ligeiro Eu sou eixo caveira, tá fechado o justiceiro Como fica agora? Eu tô aqui na empresa Eu tranquei todas as ruas Você não vai voltar pra casa Você não entendeu que sua mente é esperta Eu tô hoje o corpo fechado Mas comente a fecha Trago todas as ruas, mas eu mando a cultura Eu nunca cria a chave de extinguir as fechaduras Oh, você não entendeu tudo que eu sou ligeiro Pode entrar as ruas, meu Deus, vai ser meu chaveiro O cara botar em chuteira pra mostrar que a vida era rosa Hoje eu joguei descalço Mas um dia eu joguei de chuteira Porque só assim lá no campo Que você vai passar a peneira É por isso eu rimei a capela Mas aproveita, eu sou sujeito homem Porque eu já te ganhei a capela Ah, mas hoje a chuteira eu tô com microfone Não é assim Sabe, sabe, sabia Zineira é louca Ele comparou algo que de ir pra perto da boca Com uma chuteira Mano, cê maldade vai Na puta que te pariu A chuteira não faz um jogador Eu marco o gol e penduro ela no fio Por que que você tá reclamando? Por que que você não o marcou? É por isso que cê tá panguando O 90 aqui te explicou É por isso que eu faço um bagulho Cê sabe, parceiro, que eu tô por inteiro Eu também cresci perto da boca Mas não foi na boca que eu fiz meu dinheiro Eu vou falar Edmo com Edson Pra uma geração que só conhece o jovem 10 Quero me encerrar e esquece o meu docemente Cê bateu com Edmo com Edson Pra uma geração que só conhece o jovem 10 Quero me encerrar e esquece o meu docemente Cê bateu com Edson A porta do simão que morre no nosso tempo É no procedimento Aqui não é futebol americano Então nessa linha cê tá em impedimento É, esses trocadilhos forçados de testamento É o cante do velho testamento E você manda cima de 2017 até hoje Você é o velho eu faz tempo Entendeu? E toque é a fita Por isso que agora vocês não se metem É ironia Igual o jurado sem dupla do cara que retona quando perde Você quer ver o cante do velho testamento Você quer contar meus títulos Só que se enfrentasse o cante do velho testamento Cê nem botava o nome pra fazer os seus versículos Aí Presta atenção Por isso mano eu já faço jus Isso aqui me conduz Não é o cante Eu sou o Brunão O Brunão do Santa Cruz É Só quem tá ligado Brunão Rapaziada Pega a visão do certo Pô que isso bolada Puta que pariu Muita rima boa Muita panche Sobrou até pariu no começo Lá chegou A minha foi boa também Essa volta aí foi bem tete a tete Te falo Fora que eu acertei as duas Você trouxe o som Ele preparou E toma Já fui toma E toma Te falo Não vou ajudar no barulho não Pega a visão do certo Minha tropa Daora population Muita rima boa Muita panche boa Mas tu rimou pra caralho Puta que pariu Tem a panche da hora da Demis Do guri Muita panche boa Yoga Caralho Yoga com o beat foi foda É Metade numérico do France Se não faz os pés A rima não dá certo Não faz o risco Tá ligado Te falo Daora tá Muita panche Isso é louco O bagulho ficou de verdade Te falo Troca Caralho Só barulho doido Socorradão Do rap Também tá respirado Te falo Minha ruma Não dá aí na boca Vamos filhada Beijo a conferir Os meus que vocês acharam Tão muito misturado Me dá fé Muito abra Pra nós gravar aquele rap Boa quarta-feira pra nós Fé Troca Ainda Tê 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 Tô